Música Nós somos esses infantes, muitos mentes amantes, nunca devem lutar. Vivemos, movemos, para o Brasil nos consagrar. Nós temos nunca vencidos, que valores vendidos, não foi boa na disputa. Mostremos que em nossa pátria temos valor invenso, com intenso da luta. Essa não me faltaria, das armas da rainha, fortidaria a vida minha. E é glória proibida, nos campos de batalha. Este é o Brasil, este é o Brasil, e o povo da medalha. Ele é terra mais tarde, nas minhas compadentes. És a entidade dos mais valentes. Quando o nome da vitória marca a nossa alegria. Eu cantarei, eu cantarei, és a nova infantaria. Brasil, te darei com amor, toda sempre vigor. E o meu peito se encerra. O seu, seu fiel, meu novo amigo para a guerra. Oh, meu amado perdão, sagrado pavilhão, que a glória conduz. E o seu, seu fiel, meu novo amigo para a guerra. E o seu fiel, meu novo amigo para a guerra. E o seu fiel, meu novo amigo para a guerra. É glória proibida, com amor, toda 그� importantly. És a entidade dos mais valentes. Quando o nome da vitória marca a nossa alegria. Eu cantarei, eu cantarei, és a nova infantaria. E aí